O vídeo de hoje é um competitivo no CSGO, porém, no meio da partida eu descobri algo inimaginável, sabe? Algo que, na minha opinião, a Valve jamais deixaria acontecer, e quando acontecesse, corrigiria logo em seguida. Não sei há quanto tempo esse bug existe, não sei se dá ban, não sei de nada, só sei o que aconteceu. C4 jogada pra fora do mapa, não foi exatamente pra fora do mapa, só que foi num lugar impossível de pegar, não é brincadeira. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, cachorro 337, pra quem não me esquece, eu me chamo Rian, gameplayzinha pra vocês, vocês pedem muito, e é isso. CSGO.net Ao depositar com o cupom DOG, você ganha 50% de bônus. E nesse mês, usuários do cupom DOG ganham acesso ao sorteio de uma Butterfly Tiger Tooth Factory Star Trek avaliada em mais de R$6.000,00. Link do formulário na descrição. Puxar, 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 galera. Puxar aí, come o CT. Fica calmo, vamos jogando na manha, vamos jogando na manha. Tá ligado? Pega aí, dropa os 4. Toma aí, deep nada. Dropa, dropa, assim. Desceu, papai. Oxe, peguei uns vidros. Percebi que eles são pinantes, já. Vou mandar pra lá. Tá bem. Puxa aí, coelho, peri. Puxa, não sei coelho. Tá precinha. Pico. Mano, não sei, bombe, 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 bombe. Caraca, velho. Ó, peri, felipe, ruxa, liga, maluco, tá ligado? Tá, dá essa coisa. Vou ruxilopo, vou ruxilopo nessa liga. Vem comigo, vem. Tá bom. Vamos xiu aqui, Fiorito. E os caras entrarem em liga. Oxe, liga, liga, liga. Liga em janela, que idiotas, mano. Morrei. Que isso. É agora. Vai, vai, nada. Sim, ó. Tô gravado, John. Que isso. Que isso, mano. Só pra ganhar esse round, mano. Ainda tá, mano. Ainda tá, mano. Ainda tá, mano. Ainda tá louco. Eu consegui muito fazer... Ai, o cara. Eu peguei um A. Boa. Pode ter pareia. Eu consegui, por favor. Tem que o barrilha. Boa, mano. Ai, velho. Jango e meio. Mano. Que isso, rapaziada. Faz cinco rounds. Tem dois, Safão. Tem dois. Tem dois, tem dois. Eles tão louco, mano. Se tem dois e meio, provavelmente o fraco tá na, tá ligado? Enfraquecido. Ah, mano. Tá doce que tá embaixo. Caralho. Peribanta. Cadê dropa aí? Pega aí, pega as quatro. Pega as quatro, velho. Puxa. Pega, Mungo. Tá burbado. Que é isso, velho? Pega as quatro, tio. Ah, velho. Que idiota, mano. Nossa, velho. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Pega as quatro aqui, por favor. Sério. Ah, eu tô caçando humanos. Vocês tão troca. Ai, ai. Demorei, mas consegui, mano. Peri, é sério. Ajuda aí, mano. A gente vai perder um round. Dá pé, Peri. Eu não sei dar o round boost, não, tá? Não, deixa eu repegar. Pega aqui as quatro. Ah, não. WTF? Rapaziada, nessa hora, eu não entendi nada. Eu pensei que o Peri tava burrão. Animão, burrão. Não tava conseguindo pegar a bomba. Quando eu vi, não tinha como pegar a bomba. Eu não sei o que o Felipeira fez. Ele sabe. Ele postou um vídeo no canal dele, ensinando a fazer esse bug, falando tudo sobre. Então, se você quer saber mais sobre, vai no vídeo do Felipeira. O link tá na descrição. Eu vou lá ver. Porque enquanto eu tô gravando isso, eu não sei ainda, tá ligado? Eu tô ansioso. Nunca imaginei que teria como jogar uma bomba pra fora do mapa. Bizarro. Darum. Mano. Ai, Felipe, você trolou demais, velho. Darum, 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 darum. Vai, vai. No primeiro. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Olha. Ah, Felipe. Vai, 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 vai. Aquele round que os moleques caíram, tá ligado? Porque foi no que eu consegui também. Vai ser pra... Pra Suelius. Caraca, não tem ninguém meio não, mano. Ai, calma. Ah, mano. Ô, quem que tá meio? Eu, foi mal, Ria. Tem mais um. Ah, poxa, uma tensão aqui na cave. Aí, aí. Ó, tem um carroça, tomou o tiro de scout. Vai, hein. Tinha um carroça. Nada pra lá, seu gás. Passou pro bombe, Ria. Caverna e liga, Ria. Deixa eu tirar a cara, tira a cara aí, tira a cara aí, tira a cara aí, tira a cara aí. Eles acham que não sabem o que eu tô aqui, não. Passou ainda não, passou ainda não. Me bangou, até. Tira a cara, tira a cara. Vou tomar uma lotada. Ó, tira a cara agora. Tem bombe e caverna. Tá, um passou bombe e tomou o tiro de scout, tá? Um C4. Tira a cara, velho. Você até correu. É um jagou, o Ria. Caraca, mano. Palas tem, palas tem. Peguei o rato, porque vai palas. Não tô ali no meio, tá? Nada, tem, nada, tem. Vou subir caverna. Tem meio, tem meio. Tem lado, TV e carroça. TV e carroça. Palácio e rato. TV e carroça. Partililha, partililha. TV e carroça. Jogou o Felipe. Tá aqui, Felipe, beitando. Ele quer beitar. Caverna. Caverna de novo. Banguei lá. Quer flecha? Boa, caramba. Partilha, vou estourar a A agora, irmão. Agora é hora de rush B ou rush A. Confio. Tem Tetris. Tem Tetris. Tem Tetris. Tem Tetris. Tem Tetris. Tem Tetris. Peguei. Eu tô maroto. Eu tô maroto. Mais um Tetris. Mais um Tetris. Acho que eu tinha palácio. Palácio caiu, morreu. Deve ser caverna. Ah, não. É meio. Vou pegar perigo. É bloc. Mano, penei. Boa, eu jogava. Você pulou, cara. L. Vai estourar, vai estourar. Vai estourar. Eu vou te perder. Tá plantando. Bota, bota bem forte. Espera um pouco agora. Espera um pouco agora. Espera um pouco agora. Relaxa, relaxa, relaxa. Agora é nice, agora é nice. Felipe, você joga primeiro, mano. Você tocou. Por isso mesmo. Para, 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 para. De seu lado, Rafa. Aí. Para esse último. Nice. Caramba. Rafa, pode B. Rafa, pode B. Rafa, pode B. Passar a liga, Ré. Tá. Ó, se for A, não troca a liga. Deixa eu jogar primeiro. Vai, velho. Deixa eu jogar primeiro, rapaziada. Mantem B vocês um pouco. Ó, tem A. Faz barulho. Nossa. Ó, jago. Cabezinha. Jago, jago. Ah, mano. Era para matar o último, cara. Aqui é um. Tem dois calaços. Na pé, na pé, né? Ele só morre, né? Sim, mesmo. Cuidado. Tem dois calaços. 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 Tem dois calaços.